O trabalho da Câmara Municipal vai muito além de propor leis e fiscalizar o Executivo. É fazer Cuiabá avançar. Também é papel desta casa aprovar o orçamento de grandes obras. Como a do viaduto José Maria Barbosa, Juca do Guaraná. E a do viaduto Murilo Domingos, que estão desafogando o trânsito nas regiões onde foram construídos. Tem ainda o contorno leste. Os vereadores também destinam 50% das emendas para a saúde. Com isso, UPAs, Policlínicas e Casas de Apoio conseguem ampliar os atendimentos. Viu só? O trabalho da Câmara é fundamental para Cuiabá avançar e para a sua vida melhorar. Câmara Municipal de Cuiabá, trabalhando pelo povo cuiabano.